Eu gosto muito dessa faixa, ela foi um ponto de partida pro projeto que eu tô trabalhando agora. Eu testei várias coisas, mas eu vou focar nesse ritmo. A rap foi uma abração de várias formas. Papo do rap. Eu era meio que um amigo, assim, um terapeuta. Ouvi pessoas compartilhando experiências parecidas com as minhas, tá ligado? Vê que eu não tava sozinho na visão do bavulho. Eu sou um bandido, eu faço trap day. Queijo, tá? Não, não, não. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A rap foi uma abração de várias formas Papo do rap Eu era meio que um amigo assim, um terapeuta Ouvi pessoas compartilhando experiências parecidas com as minhas Ver que eu não estava sozinho na visão do bagulho Ver pessoas falando de coisas que eu passava De formas que eu nem tinha pensado ainda sobre aquilo Eu passei a olhar aquela realidade e a refletir sobre ela A partir daquele ponto É bem interessante o que o rap fez na minha cabeça na adolescência Ele foi agregando com vários pontos que já eram presentes na minha vida O orgulho negro já era presente na minha vida Por causa da minha mãe Minha mãe é para a igreja de turbante, black power Ela não se desconectou das raízes africanas dela Porque ela parou de frequentar religiões de matrizes africanas Ela mudou o pensamento dela O que vibrou para ela, o que fez sentido para ela Mas ela entendeu Ela entendia o que era O que as pessoas repudiavam O porquê que as pessoas repudiavam Não era religião Ela entendia o que fazia as pessoas repudiarem aquela imagem E ela não se desvinculou por orgulho As raízes, né Que não tinham nada a ver com a religião Foi o exemplo que eu te fiz Não todos, mas olha Tem uma voz suave aí O que dá para ver De quem me lê nos olhos Faz das minhas vontades terretor e ser Deixa virar o noro Aí nessa parte desse bagulho Já para começar a vinhela Assim já com o vídeo de novo A hora dela aleatória, tá ligado E botar lá Tipo, só para Por exemplo, pegar isso daqui Botar aqui só para preencher Tipo, os cachos do Migros, tá ligado Pode ser frase Porque não tem contexto Então, mas aí vamos ter que ir para o fundo Eu quero ouvir cada bagulho Isso eu tenho sotaque, tá ligado, viado É um sotaque, viado Despertar Caralho Tá sentindo, senta bem ou é o sonho que eu tô sentindo Ah tá então, porra Caralho Falei I told you Ficou, ficou no contato Ficou bem você, William Young, tá ligado A minha essência Ela sempre foi mais de solidão Porque eu fui criado com a minha mãe Tá ligado Não é solo Não tive irmão Minha mãe Ela não se dedicou a relacionamentos Depois que engravidou de mim Ela se dedicou só a cuidar de mim A cuidar da própria vida E tentar mudar de vida Se estabilizar Estudar Ela já tinha uma faculdade quando eu nasci Ela fez outra faculdade Eu assisti ela fazendo outra faculdade Então ela seguiu nesse ritmo da busca E eu aprendi a ser sozinho A brincar sozinho A exercitar a minha imaginação A solidão sempre foi um lugar confortável pra mim Por causa disso Sempre eu consegui exercitar bastante da minha imaginação Eu conseguia me ver E eu conseguia interpretar e brincar comigo mesmo Se eu que eu quisesse Se eu era o personagem que eu quisesse Eu ganhava ou eu perdia Eu montava o roteiro na minha cabeça das coisas Assim, sem muita influência externa Essa relação, ela acontece na solidão A gente quando cresce Perde alguns hábitos de criança Que são muito importantes pra nossa sobrevivência no mundo adulto Mas eles são podados porque As coisas que não são apresentadas vão cortando isso mesmo Colocando a gente numa frequência um pouco mais morna Em relação a essas energias da vida Tá ligado? Mas a imaginação é um poder muito grande Tá ligado? Então eu aprendi a exercitar muito isso Talvez por isso eu tenha me apegado Tanto nessa profissão de compor De escrever, de estar aí fazendo música Porque é uma parada que faz muito sozinho Também Desenvolve muito sozinho Existem várias formas de fazer O que é isso? Olha ela indo embora agora, viado Ela indo embora Tá ligado? Eu gosto muito dessa faixa Ela foi um ponto de partida pro projeto que eu tô trabalhando agora Eu testei várias coisas, mas eu vou Focar nesse ritmo Vibe um pouco, música indiana Tantra, música de massagem Música de relaxar, música de meditação Essas frequências assim Que tem muito a ver com a minha pessoa Tá ligado? Tem muito a ver com a minha Vibe, essa música Ela faz isso assim, ela calma Ela tem movimento E eu sinto que minha voz ela encaixa bem De várias formas, eu consigo aplicar Minha voz de várias formas bem Nesse ritmo, então é misturado Com as influências que eu tenho de acústico Coloquei uma pitada disso Usa algumas frequências de música De meditação, que já são músicas Que já mexem diretamente com as pessoas Usam isso pra poder estimular Coisas no cérebro, né? Então já é bem usado na música Em vários estilos musicais E coloco essa vibezinha do acústico ali junto Com essa bateria ritmada mais Pros timbres do Tantra, da música indiana No timbre que eu falo, na bateria especificamente A timbragem da melodia Dessas frequências, elas já passiam por outros universos também Mas que remetem ao mesmo sensação De relaxamento, de conexão Até pra onde tá caminhando essa sonoridade do projeto Parte dela, né? Eu vou falar várias vezes A gente vai ter várias e várias interpretações O Guf vai ter a palavra várias vezes também Uma mais solteira Não consegue tapar todas as lacunas, tá ligado? Tendo que sustentar a casa Se dividindo em estudos e dos empregos Autogerenciamento E cuidado com a cria e o lar Tendo a educação da perspectiva de mulher Tendo também não uma relação tão próxima assim com o pai Tendo um pai mais presente Conhecendo, né? De uma outra perspectiva ali Ainda teve a figura Mas não teve uma troca Porque foram muitos irmãos Então não consegue dar atenção pra todo mundo O ritmo das coisas antigamente era diferente, né? Então tem uma experiência ou outra ali Mas não consegue fechar Tapar todas as lacunas, tá ligado? Então eu fui aprendendo muita coisa na prática da vida mesmo Achando a cara, se ligou? Vendo de uma... De um berço evangélico Criado dentro dos princípios milenares, tá ligado? Criado dentro dos mandamentos da Bíblia Foi onde eu fui criado, minha mãe Desde os dois anos de idade Eu frequento a igreja Eu frequentei a igreja dos dois anos de idade Aos 17 anos Fiz parte do Ministério do Teatro, do coral Aprendi a tocar bateria de forma autodidata Com um instrumento que da juventude Tinha um principal E tinha um do culto da juventude Que era a troca, né? O upgrade que fazia Ia trocando, assim, né? E nessa bateria eu aprendi A tocar sozinho Aí eu me dedicava algumas horas do meu dia A ficar lá durante a semana Porque eu morava na rua do lado da igreja Ali na rua da Abolição Igreja Nova Vida da Abolição Que eu frequentava Foi onde eu tive o meu contato, assim, com a música Um dos meus contatos com a música dentro da igreja, né? A gente apresentava muita coisa de arte, assim E aí vim com essa criação, assim, tá ligado? Pro mundo que funciona numa outra batida Numa outra frequência, assim Se você não tem uma base familiar muito firme De pessoas também que já viveram muitas coisas, assim Tios e rede de apoio, né? Você acaba tendo que aprender algumas coisas na porrada mesmo, né? Mas é uma parada que eu consegui identificar Eu acho que no vídeo também eu assisti pessoas que eu tive a oportunidade de conviver Que eram pessoas que também eram da mesma frequência de mãe Solteira, no solo E gostava de ficar sozinho Ficava ali de frente com o computador, no próprio mundo Exercitando a imaginação Nos cortes, na edição Na cor E em todas as possibilidades que se renovavam a cada ano Com a mudança de tudo, né? Então, eu vejo muita solidão A possibilidade de evolução mesmo, tá ligado? De conexão mais pura com o seu eu e com Deus Porque Deus vive É um presente, iniciente Um impotente Ele tá aqui no agora No presente E essa conexão com o Deus que tá aqui Ele tá na solidão também Mas incomoda Porque a solidão é uma... você bate de frente com você, né? E aí vamos ver se você se suporta Se não se suporta Você vai ver os seus defeitos As coisas que você procrastina vão gritar na sua cara As coisas que você tem que melhorar Elas vão gritar na sua cara E às vezes essa necessidade só de estar correndo atrás E dando um rolê Ou se movimentando em grupo Tendo essa pequena pílula ali De um afago Pra fugir da solidão o tempo todo Mas eu me sinto bem aqui nesse lugar Eu me sinto bem Sinto um lugar de desenvolvimento, tá ligado? Sinto um lugar de encontro comigo Paz, silêncio Silêncio me faz bem Mas eu não vivo em solidão Mas eu escuro tá em solidão várias vezes Porque eu sei o valor que tem Você... Obrigado.